Olá para todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Frami Spicone e hoje eu quero compartilhar com você a modelagem desse conjunto que vocês já conferiram aí na capa do vídeo. É uma saia, essa peça partiu a partir da saia, eu queria muito essa saia com essa fenda, com esse drapeado e eu desenvolvi aí o molde para fazer essa peça, sobrou o tecido e vamos fazer também a blusa para fazer aí um conjunto. Vou mostrar tanto a saia, o molde da saia, como da blusa. No próximo vídeo vamos estar costurando essas duas peças. Eu espero muito que você goste porque eu fiz com muito amor e carinho para você, ficou bem bacana, uma peça maravilhosa acompanhada aí da blusinha para você usar aí no calor do próximo verão, para você vender também, enfim, para você fazer e decidir aí o que você quer fazer com essa peça. Gostou, quer aprender? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo agora, mas antes, deixa seu like nesse vídeo, bateu aqui 500 likes, eu trago para você a costura da saia e da blusa. Se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos para me ajudar na divulgação. A rede vizinha está passando aqui na tela, por lá você pode mandar sua sugestão de vídeo e eu posso tirar sua dúvida mais rápido. Vamos para o passo a passo dessa modelagem e muito em breve a costura vem. Vamos começar preparando o molde da nossa saia, logo em seguida vamos fazer da blusa. Eu tenho aqui um papel dobrado, desenhei a metade da minha saia como vocês estão vendo, já disponível para vocês no canal o molde, que eu vou deixar passando aqui nos cards e na descrição o link. Aí eu copiei aqui nesse papel, da mesma forma que eu ensinei para vocês lá no canal e põe aí um comprimento de 85 centímetros, eu quero para essa saia, para esse modelo. Você pode fazer mais ou menos, se você preferir. Ali o meio frente está dobrado, olha meu papel, porque vamos precisar espelhar essa parte do outro lado. E vamos começar aqui na cintura. Eu tenho essa pence mais o valor da minha cintura aqui. Na frente eu não quero pence, vamos diminuir aqui na lateral, deixar só a quarta parte da sua cintura. Eu vou pôr aqui, olha, 19, que é a quarta parte da minha cintura, eliminando o valor da pence. E vamos refazer aqui o nosso quadril. Põe aqui, liga esse ponto, a linha de quadril, essa parte aqui não vamos precisar mais. Vamos preparar também um revel para a nossa saia, vai ter um revel aqui que vai dentro da saia. Na linha de cintura para baixo, 5 centímetros e meio, faço a marcação e traço uma linha. Esse revel, logo em seguida também vamos passar para um outro papel. Vamos pôr uma fenda. Na linha de cintura para baixo, eu vou pôr uma medida aqui de 35 centímetros. Para essa fenda aí com o tamanho que vocês vão ver no próximo vídeo. Você pode pôr mais ou menos daqui desse ponto para baixo, vai ser uma fenda. E desse ponto para cima, vamos fazer um drapeado, que eu vou mostrar para você logo em seguida. Depois dessas marcações, vamos passar a carretilha aqui na lateral, na linha vermelha, na cintura. Também a linha de quadril, tudo certinho, a linha aqui também, tudo você vai passar aí para o outro lado do papel que está ali embaixo. Você vai passando com um pouco de pressão para ficar desenhado esse molde do outro lado. Passo nas linhas, fura o papel e eu consigo ver do outro lado aí toda essa parte espelhada. Agora, vamos abrir. Agora, eu tenho tudo riscado aqui, vamos passar as linhas com uma caneta visível para vocês terem uma boa visual. Passa em cima das linhas que você vai vendo aí. No vídeo não dá para ver, mas você vai conseguir visualizar porque fura certinho. Passa a cintura, prolonga também aqui o seu revel. E essa é a frente da saia toda. Vamos dobrar novamente aqui no meio frente. Vamos fazer marcações, olha, desse ponto para cima, traço algumas linhas com distância aí de sete centímetros, de uma para outra, quatro, até chegar ali em cima, olha. Você vai passando aí esses traços que é para fazer aí a abertura e dar o franzido na frente. Pode fazer até mais uma linha se você quiser, ali para cima. Também vamos passar para o outro lado, olha. Com a carretilha venho, passo em cima de todas as linhas para espelhar do outro lado também. Vamos abrir novamente e prolongar aí as linhas. Poderia ter feito até antes, não tem problema se você quiser fazer, olha. Vai só prolongando aí agora essas linhas. Pronto. Depois disso, dobra novamente e vamos recortar o nosso molde. Corta aqui no comprimento, lateral, como vai ficar a sua saia mesmo inicialmente. Aí, olha. Vamos passar logo esse revel para um papel. Aí, você também só passa a caneta por cima, porque esse revel precisa ser separado daqui do restante da saia. Passe a caneta aqui, olha, ele identifica ali meio frente, tá? Vamos abrir novamente todo o molde da nossa saia. A peste está ali, mas ela não existe mais. Vamos abrir a fenda aqui, olha. A linha de fenda eu levei até embaixo, bem esquadrada. Você abre. E vamos abrir, olha, de dentro para a lateral. Você vai abrindo aí nessas linhas sem soltar. Chegou ali próximo da lateral, você para. Corte, corte esse lado maior e o outro lado também. Aqui é onde vamos fazer a abertura, olha, para fazer o franzido do drapeado. Separa essa parte, vamos trabalhar com essa. Sempre cortando do meio, frente para a lateral, sem soltar. Aí, você vai pegar um papel branco, eu tracei uma linha. Você vai pegar essa parte aqui, olha, de baixo da saia. Essa parte aqui maior. Você vai pôr bem aqui em cima dessa linha que já está marcado aqui. Passa cola e você cola essa primeira parte aqui. Essa é a parte que ficou do ponto para baixo. Essa aqui, olha, esses 35 centímetros, vamos fazer a abertura. Você pode abrir aqui o quanto você quiser para você fazer aí o seu drapeado. Eu vou abrir de um para o outro 2 centímetros, porque eu não gosto de coisa muito franzida. Mas você pode abrir 2, 3, 4, 5. Quanto mais você abrir, mais você vai ter aí volume nessa parte. Então, vamos abrindo, olha, medindo. E com uma fita adesiva, você vai colando. Acerta ali também a lateral para não ficar aqui, olha. Segura certinho e vai abrindo. E ir colando. É fácil de fazer, é uma modelagem muito fácil, gostosa de fazer. Vocês vão ver aí. E fui fazendo aí as aberturas. Usei um papel branco para vocês terem uma boa visual. E aqui também. Meu franzido ficou bem suave. Se eu tivesse aberto assim, uns 2,5 para 3 centímetros, teria ficado exatamente como eu queria, né? Mas ficou bom também, como eu falei para vocês. Não ficou ruim, ficou bom, ficou suave. Aí vamos completar aqui, olha, para poder cortar, pode cortar logo se você quiser também. Vamos fazer essa graça, né, de completar aqui, olha. Agora é só você pegar a sua tesoura e fazer aí a correção. Aqui, olha. Cortar o que não serve no nosso molde. Então, aí você já tem uma alteração para fazer uma saia com esse drapeado que vamos franzir. Na costura eu vou mostrar tudo certinho para vocês. Você vai franzir e deixar novamente com 35 centímetros, que é a medida que você tinha inicialmente. Vamos pegar o outro lado, aqui, olha, o outro meio aqui. E vamos fazer a mesma coisa. Você vai fazer as aberturas de 2 centímetros da mesma forma que você fez do outro lado. Já coloquei aqui, olha, colei, fui fazendo as aberturas. Esse lado tem que ficar nessa posição porque eles precisam de se encontrar de frente, né? A fenda ali tem que ficar uma diferente para a outra, né? A linha de fenda, na verdade. Aqui, olha. 2 centímetros, depois vamos franzir também esse lado para costurar junto com esse aqui, olha. Então, você faz atenção na hora de abrir isso aí para você não abrir do lado errado. Aí, essas partes aqui vamos cortar uma vez cada uma, tá? Vamos trabalhar agora com a parte costa. Na hora da costura, eu mostro para vocês, no corte, como você põe a posição ali da frente. Aqui nas costas é bem fácil. Vamos costurar essa pence nas costas, na frente não, mas nas costas sim. Dá a linha de cintura para baixo, 5 centímetros e meio para fazer o revel. Traça aqui a linha. Também vamos copiar em outro papel esse revel. Vamos pôr um zíper aqui atrás de aproximadamente aí uns 20 centímetros, 25. Deixa marcadinho aí. Vamos já passar esse revel aqui para um papel. Com minha carretilha, passo em cima da linha vermelha, lateral, meio, costas e cintura. Aí. Copia também essa parte da pence, que vamos fechar aqui nesse revel. Agora é só você passar a caneta aqui por cima de tudo. Vamos cortar o molde. Corta o molde, o comprimento também é de 85 centímetros na parte das costas. Não temos drapeado. E essa pence aqui, olha, vamos deixar para ficar bonitinha nas costas. Aqui eu tenho o revel, corta, meio costa, aqui meio costa. Aí essa pence, esse pedaço de pence, vamos fechar, olha. Vamos dobrar aqui a primeira linha, leva para cima da terceira linha aqui, dessa forma. Cola ou põe uma fita adesiva. Aí você vai dar uma leve suavizada aqui nesse bico. Porque quando você fechar aqui a pence na hora de costurar, você fechar aqui a pence, se você não fechar ali no revel, vai ficar grande, né? Então, olha, fechou aqui, põe o revel, casa certinho, tá vendo? Essa é a técnica aí para deixar a nossa saia linda, maravilhosa. Aqui tem o molde de frente, a parte maior e a menor, você vai cortar uma de cada vez, uma vez só cada uma, tá? Com esse drapeado um de frente para o outro. Aqui tem o revel frente que você vai fazer, vai cortar dobrado, na dobra do tecido. E as costas também já estão aí. Aqui, olha, lateral, frente, lateral, frente. Faça muita atenção na hora de cortar essas partes para sair certinho. Costas. A nossa saia, no fio do tecido. A parte maior da frente também, você põe no fio do tecido. Aqui, olha, nossa pence. E o nosso revel. Parte da saia já pronto. Vamos trabalhar agora com... Tenho aqui meu molde base de blusa, copiei só até a cintura, sem pence de busto. Então, olha, do ombro até a minha cintura, 40 centímetros. Se tivesse uma pence de busto, você aumentaria ali no comprimento o valor dessa pence. Não tem no meu caso. Aí você vai pegar seu metro. E vai entrar aqui, olha. Um centímetro, você vai entrar aqui no ombro. Um centímetro, você pode entrar mais se você quiser. Eu não quero uma blusa muito aberta. Desse um centímetro do ombro na diagonal dessa forma, vamos pôr 28 centímetros para fazer um decote V. Vamos pôr 28, vamos pegar uma régua e vamos ligar esses dois pontos. Eu peguei a régua levemente arredondada aqui para deixar esse decote bem bonitinho assim. Aqui no ombro, eu vou subir um centímetro aqui na ponta do ombro e vamos traçar uma linha desse ponto. Eu entrei um centímetro ali no começo do ombro. Traço uma linha de 25 centímetros para fazer aí o meu ombro novo. Tudo que você está vendo de vermelho é o novo ombro. Essa linha de cava aqui, olha, vou descer ela bastante aqui para baixo, porque eu quero uma manga bem soltinha. Eu vou descer dessa linha de cava para baixo 7 centímetros. Pode ser menos também, uns 6, 5. Estava contando aqui, olha, 7 centímetros e eu traço uma linha de 32 centímetros aqui, olha. Olha, 32 centímetros aqui. Pode ser mais ou menos também. Aí você vai... Vai ligar agora aqui, olha. Depois que eu desci aqui, você vai fechar aqui a sua boca de manga. Às vezes pode acontecer de ficar mais inclinadinha. Olha, ficou com 25 centímetros. Aí você vem e fecha aqui. E a manga, eu achei que ficou muito bom, sabe, a abertura. Fica levemente inclinadinha assim, olha, traça uma linha. Essa é a minha boca de manga. Agora, vamos diminuir esse comprimento. Eu vou pôr um comprimento de 39 centímetros, porque a minha saia, ela fica com a cintura um pouco mais alta. Aí eu ponho aqui 39 centímetros. Esse é um tamanho 38. Você pode deixar com 40 também, se você preferir. Traça uma linha e já vamos também pôr um acréscimo aqui nessa linha. Eu vou pôr aqui, olha, 28 centímetros, porque vai ter um elástico aqui. Vou pôr 28, pra eu ter uma folga aí, para poder passar meu elástico e ficar com o franzido. E vamos ligar essa, esse final aqui da manga, olha, com uma régua arredondada, dessa forma, para não ficar reto. Põe aqui e faço isso. Poderia até ter entrado um pouco mais ali na linha de cava, sabe, ficaria legal também. E tá aí, nosso molde. Aqui na frente vai ter botão, ali no final do decote. Aqui eu vou subir 2 centímetros, para dar essa leve inclinada aqui, olha. Daqui, subi 2. E vou ligar ali para a lateral, dessa forma. Para não ficar aquele bico aqui na frente. Essa parte não vamos precisar. Então, aqui vamos passar uma faixa que vai por dentro da blusa. Da linha de cintura para cima, vamos passar uma faixa. Para poder passar um elástico ou uma faixinha por dentro. E ali no final do decote, vamos pôr um botão. Aqui, olha, nesse decote, eu vou encontrar metade de 28, pôr 14 centímetros aqui. Aí, vamos abrir 2 centímetros. Venho aqui, olha, você pode pôr 1 centímetro para cada lado, se você quiser. Vamos lá, eu do ponto, eu vou pôr 2 centímetros e vou traçar uma linha dessa forma. Levando ali para a cava, olha. 2 centímetros. E vamos fazer uma pence aqui, camuflada, para o nosso decote não ficar abrindo. Eu abro a linha de baixo, posso levar até lá no final também, se eu quiser, tá? Fica melhor para você fechar essa linha. Pode levar até próximo lá da cava. Passo cola e colo a parte de baixo. Aqui, olha, trago para cima da parte aqui de cima. Se ficar assim, você abre um pouco mais aqui, olha. Ficou uma ruga e eu não quero essa ruga. Eu abro mais, pode abrir até mais, se você quiser. E cola aqui. Nessa hora, se o seu decote ficar desencontrando, aí você refaz o seu decote. Ali, se a linha ficar desencontrando, o que acontece? Vamos refazer agora, olha. Vamos cortar aqui, o nosso decote já está pronto e com essa pence camuflada. Essa é a frente da nossa blusa. Agora, vamos trabalhar com as costas. Também, olha, as costas. Já copiei até a linha de cintura e é bem simples de fazer. Você vai por aqui, um centímetro, para deixar o seu decote mais abertinho. Antes de tudo, eu vou subir logo aqui, olha, desse ombro para cima, dois centímetros. Porque eu quero uma blusa mais curta, eu vou fazer uma queda de ombro maior. Subi dois. E vamos refazer aqui o nosso decote. Pronto. Aí vai ser a minha caída de ombro que eu quero maior. Completo aqui. Aqui. Vamos entrar um centímetro nesse ombro. Vamos verificar se eu tenho dez no meu ombro. Aí vamos verificar se aqui tem dez. Tem dez. Vamos entrar um centímetro. Como foi feito na frente para casar aqui. E vamos sair uma linha aqui, olha, de vinte e cinco. Vinte e cinco centímetros. Aí eu não subi no ombro porque não era necessário aquele um centímetro que eu subi na frente. Da linha de cava para baixo, trinta e dois. Desci sete centímetros e tracei uma linha de trinta e dois. Vamos fechar aqui a nossa boca de manga. E vamos também diminuir o comprimento. Vamos por aqui vinte e nove centímetros. Aqui subiu um pouco mais porque eu subi o ombro lá. E vamos traçar a linha. O importante é que casa a lateral da frente com a das costas. Você pode até medir, sabe? A da frente com as costas para ver se está certinho. Com a régua arredondada refaço aqui também. A lateral e vamos cortar. E você tem aí o seu molde simples, fácil de fazer e uma blusa maravilhosa. Ficou muito bacana esse conjunto, bem fresquinho, arrumado. Já dá aí até para você ir pensando já para o próximo Natal, tá? Uma roupinha assim, de uma cor clara, vai ficar bem bonitinha. Frente e costas pronto. Você vai verificar se o ombro está no mesmo tamanho. Se passar alguma coisa, você faça a correção. A lateral. Aqui, olha, tudo certinho. Queda de ombro. No próximo vídeo, vocês vão estar vendo aí a costura dessa blusa, da saia. E eu provando no corpo para ver como que ficou. Deixa seu like e comenta aqui. Fran, eu quero gentilmente a parte 2 para eu saber que você quer mesmo essa costura aqui. Meu muito obrigada. Fica com Deus. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!